Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai tocar na ferida, tá? Recentemente, a gente tem tido um debate aí na internet sobre como as romantasias e livros de fantasia em geral estão muito semelhantes e etc. E que falta diferenciar e não sei o quê. E assim, gente, a única explicação pra isso é... É o que vende. É o que é hypado. É o que fica famosinho porque todo mundo vai ler, porque é semelhante ao que todo mundo já tava lendo. Então, não tem como a gente trazer livros diferentes, sendo que a massa só vai consumir o que é parecido, tá? Então, pra equilibrar um pouco isso e a gente sair da temática, se você quer um livro diferente desses que estão todo mundo falando aí, bem-vindo ao vídeo de hoje. Vai ser sobre isso. Aqui, a gente tá falando, esse debate, muito de quem leu Acotar, Trono de Vidro, qual outro? Powerless, Rainha Vermelha, Príncipe Cruel, como é que é o nome daquele? Estilhaça, Miss Sombra e Ossos, Acotar eu já falei? Já falei, né? Então, hoje, pra equilibrar tudo isso, eu trouxe a contrapartida. Eu trouxe livros que são fantasias ou romantasias e que são diferentes. que fogem um pouco do moreno sarcástico, que fogem um pouco do hot, que fogem um pouco do desenvolvimento de mundo parecido, que tem um quesinho diferente, que vale a pena a leitura, porque eu já li e eu amei e eu tô aqui pra recomendar eles. O primeiro deles é um que eu já tô careca de falar aqui na internet. Eu só li o primeiro até hoje, eu li metade do segundo e eu não vejo a hora de tomar vergonha na cara pra continuar essa série, que é A Passa Espelhos. O primeiro livro se chama Noivos do Inverno e isso aqui é uma fantasia bizarra, tá? Aqui a gente acompanha essa menina. O contexto é, a Terra explodiu em vários fragmentos e esses fragmentos agora são habitados por pessoas. E aí, a menina desse fragmento X é prometida em casamento para o cara do fragmento Y e... É um casamento arranjado e esse é o máximo de romance que a gente vai ter nesse livro. Essa vai ser a única... A única gota de romance que a gente vai ter é a menção de que eles vão se casar. Eu sei que isso é mais desenvolvido nos outros livros pelo que eu fiquei sabendo, não posso dizer com propriedade porque eu não terminei a série ainda, mas a ambientação disso aqui é maluca, tá? Porque essa menina, ela tem poder, ela consegue acompanhar a vida útil dos objetos, vamos dizer assim. E aí, dependendo do nível de interação que ela tem com o objeto, esse objeto também fica animado. Por exemplo, ela tem um cachecol que ela é super apegada a ele e o cachecol é apegado a ela de volta. Então, é esse tipo de coisa. E ela vai para esse fragmento do cara que ela está prometida em casamento. Você descobre depois que tem um motivo dela estar sendo prometida para ele, etc. E ela vai para esse fragmento dele que parece que é outro planeta. Lá, as pessoas conseguem manipular a realidade, conseguem manipular pensamento. É um negócio, assim, bizarro. Então, ela está inserida no universo em que ela não pode confiar em ninguém. Ela não sabe em quem confiar. Ela tem um desenvolvimento muito legal porque ela é exposta nesse outro tipo de ambiente. Ela tem que viver muito por conta, porque até então ela era rodeada da família dela. E aí, inclusive, cada um desses fragmentos é meio que regido por um deus aí, que são seres muito egoístas e não sei o quê, que a gente não sabe muito bem a origem deles também. Então, é muito bom. E é muito biruta, tá? É o tipo de fantasia viajada. E eu, particularmente, adorei esse universo. A gente... Ela está inserida nesse universo que é... Esse fragmento dela é um fragmento muito frio, muito gelado. E as pessoas manipulam a realidade em volta dele para parecer um belo dia de primavera, sabe? Então, é muito legal. É muito, muito, muito legal. E a gente não sabe em quem confiar. E aí, no fim, a gente descobre muita coisa. E aí, o tanto que eu li do segundo também já é um negócio que você fica... Gente, o que está rolando? Porque a gente consegue descobrir um pouco mais quem são esses deuses. Por que ela foi prometida em casamento para esse cara. E, como eu falei, pelo que eu entendi, a partir do segundo a gente tem um indício um pouco maior de romance. Eu, particularmente, amei essa história. E só esse conceito, sabe? A Terra explodiu, ficou fragmentada e as pessoas agora habitam nela e tem poderes. Sabe? Maravilhoso! Sem contar também que a ambientação desse livro é muito boa, tá? Você... Por mais que você fique muito à deriva sobre o que está rolando, porque a personagem também não sabe, então a gente vai descobrindo junto com ela. Ainda assim, é uma ambientação muito bem feita. Apesar de a gente ficar meio confuso durante o livro todo até a gente conseguir se ambientar direito. Mas é muito bom. Esse aqui, eu arrisco dizer que ele é um pouco semelhante ainda a esses últimos livros de romantasia que a gente tem acompanhado. Só que eu sinto que ainda assim ele consegue se diferenciar dos outros, porque ele tem uma pegada muito mais cômica em comparação com os outros, sabe? Que é o queridíssimo assistente do vilão, que em breve já vai ganhar sequência, que é a aprendiz do vilão. Isso aqui, eu já falei desse livro aqui antes, mas ele é uma versão de fantasia de The Office. Porque essa menina, basicamente, ela mora nesse vilarejo e existe um vilão nesse reino. E ela, basicamente, se candidata pra ser assistente dele. E é maravilhoso, porque aí ela é aceita e ela começa a trabalhar na firma do vilão. E é muito divertido. A gente vê o dia a dia dela, ela fazendo as tarefas e programando as coisas vilanescas. E esse, como eu falei nos outros vídeos que eu já falei desse livro aqui especificamente, ele não é pra ser levado a sério. Esse é pra você rir com a personagem passando pano para as atrocidades que o vilão faz, entendeu? E a gente começa a aprofundar a história e tem um porquê pra tudo. Então, assim, é muito divertido. É muito engraçado. É leve. É o tipo de livro que você lê e você devora em dois dias, que foi o que eu fiz. Então, assim, realmente, se você for pra esse livro, vai sem levar ele a sério. Sem esperar um desenvolvimento e drama e tramóia e não sei o que. Não é esse tipo de livro, tá? É o tipo de livro pra você ler e dar risada e chacoalhar as pernas no ar. É pra isso. E é maravilhoso. O próximo é um livro que merece muito mais reconhecimento. É uma série já toda publicada aqui no Brasil, que merece mais reconhecimento, merece mais visibilidade, porque é incrível. Eu sinto que ela remonta um pouco sobre as fantasias ali de 2014, 2015. Uma coisa meio... Os primeiros livros de Trono de Vidro, assim, você fica, gente, mas o que que tá acontecendo? O que que tem mais coisa aqui, sabe? E é, gente, o final é caótico, inclusive, que é uma chama entre as cinzas da Sabatahir. Aqui a gente acompanha a Laia, que é uma garota que mora nesse reino. Ela é uma erúdita, se não me engano. E tem essa coisa muito do preconceito. E, basicamente, os erúditos são considerados uma escória e eles precisam ser... E todo mundo fala que eles têm que ser eliminados e não sei o quê. E aí, basicamente, ela se junta à rebelião por causa do irmão dela, que foi levado pelos marciais. Que são esses queridos aqui. Mostrei o dedo do meio. Sorry. E aí, basicamente, ela se junta a essa revolução e é enviada pra essa academia onde treinam esses marciais. E lá ela conhece o Elias, que ele não é nada mais, nada menos do que o filho da comandante. E a comandante foi a querida que matou os pais da Laia. Vocês sentem o sabor da desgraça? Ele tem, sim, romance. Em comparação, por exemplo, com Os Noivos do Inverno, esse aqui tem bem mais romance. Mas é assim, é uma coisa intensa. E a fantasia é muito boa. E, assim, tem vibes Princesa das Cinzas e Trono de Vidro e etc. E é muito boa, tá? O final é caótico. Esses dois, eles sofrem do início ao fim da história. Eles não têm um dia de paz. Quando você acha que eles têm um momento de felicidade, a autora vai lá e pisa na cara deles. E é lindo de ler. É uma série... Olha, eu tô até arrepiada tudo de novo. É uma série sensacional, muito bem concluída. Eu acho que eu não dei menos de quatro estrelas pra todos os livros. Então, assim, vale muito a leitura. O próximo é um que eu já comentei aqui no canal antes. Eu acho que eu fiz até resenha dessa duologia, esse bobear. Que é Dance of Thieves, da Mary E. Pearson, tá? Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. E é, basicamente, um spin-off daquela outra trilogia, The Kiss of Deception. Então, eu não li The Kiss of Deception porque eu fiquei sabendo que é ruim. E aí eu já fui direto pra esse aqui. Porque sim. Basicamente, a gente acompanha aqui a história da Kasi, que ela é uma das cavaleiras ali da rainha. E, basicamente, ela tá numa missão com outras duas ou três cavaleiras ali que... Elas são todas meio que colegas ali. E elas estão nessa missão pra ir nessa cidadezinha. Pra entender o que que tá acontecendo. Porque, basicamente, é uma cidadezinha que é regida por uma família. E é uma família de trambiqueiros, basicamente. Eles passam a perna em todo mundo. E o patriarca dessa família acabou de falecer. E, basicamente, o filho ali assumiu toda a desgraceira ali do que tá acontecendo. E a gente depois consegue entender que eles querem meio que ser uma província separada do reino. E aí tem a ameaça de outro reino. E ali a gente tem uma proximidade forçada. Por quê? Basicamente, a Kasi e esse herdeirinho, que eu já esqueci o nome dele. Eles acabam sofrendo uma emboscada. E eles ficam presos pelo tornozelo. E aí eles conseguem fugir dessa emboscada. E eles têm que voltá-la pra cidade. E aí eles têm que passar esse tempão todos juntos. Então isso é metade do livro. A outra metade é ela se habituando. E ela entendendo o que que ela tá fazendo ali. E a missão dela. E aí ela começa a ter sentimentos por ele. E ele por ela. E aí, no final, é uma desgraceira sem tamanho. E o segundo é tão bom quanto o primeiro. E é maravilhoso. É divertido. Aqui a gente tem um Enemies to Lovers, que me lembra muito de Príncipe Cruel. Esse nível de inimigos pra amante, sabe? E é muito bom. Ai, Ana Carol, mas precisa ler The Case of Deception? Eu não li e eu consegui entender. Obviamente que tem informações ali que são spoiler de como que a trilogia The Case of Deception termina. Mas eu não me importei. Porque eu não me vejo lendo essa trilogia tão cedo. E se um dia eu ler, eu provavelmente vou ter esquecido as informações sobre a trilogia que tem aqui. Então tá tudo bem. O próximo que me... Assim, foi um tipo de livro que me estraçalhou. E eu não tava esperando. Eu tava esperando que eu fosse odiar esse livro, pra ser bem sincera. Que é o Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Aqui a gente tem a temática circense, mas não pega tanto aquela coisa do terror e palhaço e etc. Não tem nada disso não. Isso aqui é romance nível williteça de peças infernais. Se você leu peças infernais, você sabe do que eu tô falando. Sofrimento. Puro sofrimento. E é um tipo de romance que eu acho que é mais um romance sobrenatural do que romantasia. Eu acho que não é romantasia at all. É um romance sobrenatural. Porque o circo, ele é o pano de fundo. E a gente acompanha o presente, onde as coisas já estão acontecendo. O circo já está funcionando. E a gente também acompanha o processo de criação desse circo. E por que que ele é mágico. Por que que ele tem esse... Esse momento que é sobrenatural. Essa coisa que passa do real, sabe? E é muito interessante. É muito incrível esse livro. Foi um livro, assim, que me amarrou. Que é uma escrita incrível. O romance é sutil. Por quê? Ela vai construindo, certo? Ela vai construindo. E você não tá enxergando o que ela tá construindo. Você só tá lendo. E aí, quando ela conecta tudo, é um negócio descomunal. É um negócio que, quando tudo se conclui e você fica... Você percebe o que essa maldita fez. Você fica... Você dá uma travada. Você dá um pane, tá? Porque aí você entende a sutileza. Olha, eu tô arrepiada. Você entende a sutileza. Você entende o cuidado. Você entende o romance, o amor, a saudade, a intensidade toda por trás disso aqui. E é brilhante. Eu não me arrisco a ler nada novo da Erin Morgenstern. Aquele outro lá, Mar Sem Estrelas. Não li, não vou ler. Porque pra mim isso aqui foi o suficiente. Eu sei também que Mar Sem Estrelas é completamente diferente. Mas isso aqui foi sensacional. Foi brilhante. Foi incrível. Eu recomendo, assim, 10 de 10. Se você quer um romance sobrenatório pra você sofrer. E é único, entendeu? Não tem sequência. Você sofre de uma vez só. É maravilhoso! O penúltimo é uma fantasia que é, assim... Essa não é pra qualquer um, não, tá? É uma fantasia que você tem que ter estômago. Você tem que ter saúde mental pra você ler. Porque é um negócio que não poupa esforços pra descrever desgraça, tá? Que é Pop War, Guerra da Papoula, da RF Kuang. Essa maldita! Essa autora! Ela... As coisas que ela faz nessa história aqui, tá? Basicamente, a gente acompanha aqui, se não me engano, a Segunda Guerra da Papoula. Se não me engano, porque eu já faz um tempo que eu li esse livro, eu não me lembro direito. Mas a gente acompanha a Rin, que é uma garota que... Ela é muito humilde e ela quer fugir da família dela, porque ela foi criada pelos tios, algo assim. E os tios são insuportáveis e podres e tratam ela muito mal. E ela quer fugir deles e, por isso, ela se candidata pra ser... Pra entrar nessa academia que treina soldados, basicamente. E aí, a questão é, pra ela conseguir entrar nessa academia, ela tem que fazer essa prova. E qual que é o problema? Ela, por ter uma origem muito humilde, ela não conseguiu ter o estudo necessário que só as famílias ricas conseguem pagar, pra ela poder fazer essa prova. E aí, ela pega e fala pra um professor dela, pra ele ser o mestre dela e ensinar tudo que ele sabe, etc. E ela realmente rala, tá? Ela lê tudo que ela tem que ler, ela decora, ela estuda, ela realmente vai atrás. Ela tá realmente desesperada. E aí, ela passa. Ela passa e ela é a única da província dela, de algo assim, que consegue fazer isso. E lá, ela começa a treinar. E você pensa, ai, vai ser isso o livro? Não. Porque no meio do livro começa a desgraça. Começa a desgraça. E como eu falei, a RF Kong, ela não poupa palavras pra descrever desgraça. Tá? A gente chega num ponto aqui na história que é só bomba. É só coisa ruim acontecendo. É bizarro, porque você acha que o livro vai ter essa pegada um pouco mais acadêmica, mas é só até certo ponto. Porque quando ela expande, quando ela fala, olha, gata, a guerra chegou. E aí? É um negócio que você lê e você tem que ter estômago. Até hoje eu não peguei o segundo livro por medo. É puramente por isso. Também porque eu não lembro muito do primeiro livro. Mas é puramente por medo de catar e sair traumatizada, igual eu saí desse aqui. Então, assim, é uma escrita brilhante. É um desenvolvimento de história brilhante. A Rin... Caras. Uma personagem crua. Sabe? Diamante bruto pra ser lapidado. Gente, assim, sensacional. Sensacional essa história. Eu não... Assim, eu tenho medo de ler o segundo, mas eu não vejo a hora de catar ele. E por último, mais ou menos importante, essa aqui, eu acho que ela é ótima pra ler no inverno. Aproveitar essas temperaturas baixinhas que tá tendo. Que é a Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde, da Heather Fawcett. Isso aqui é uma trilogia, tá? O primeiro só saiu no Brasil até agora. E é por isso que eu não catei a sequência. Porque eu tô com preguiça de ler em inglês. Mas... Aqui a gente acompanha a Emily Wilde, que é basicamente uma estudiosa de criaturas místicas. Criaturas mágicas. Então, ela tá criando uma enciclopédia pra catalogar todas que existem. Então, a gente encontra ela nessa cidadezinha que é um ovo no meio do nada. No meio de um frio do caramba. Fazendo esse estudo dela. Então, ali ela tá procurando as criaturas, tentando manter contato. E por ter já anos de experiência nisso, ela já sabe como se aproximar. Sabe como se comunicar e etc. E aí, ela tem um rivalzinho dentro dessa área de estudo dela. Que também aparece nessa cidadezinha aí. E aí, eles partem nessa busca de conhecimentos juntos. E aí, algumas coisas um pouco misteriosas começam a acontecer nessa cidade. Que a gente acha que é uma maldição. E a gente vai aprofundando junto com a Emily Wilde. E o que é muito interessante sobre esse livro é que, primeiro, o romance não é tão presente aqui. Ele é extremamente sutil, tá? Mas também, a gente tem a história narrada como se fosse o caderno de anotações da Emily Wilde. E é sensacional. Porque a gente acompanha a data. A gente acompanha uma descrição bem completa de tudo que ela faz. E não é uma descrição maçante, tá? É uma descrição divertida. E o tipo de fadas e criaturas místicas e misteriosas e poderosas que a gente tem aqui. Que segue muito na linha do tipo de mitologia que a Holly Black usa em Príncipe Cruel. Exatamente nesse estilo. Não tô falando de faca da garganta. Não tô falando de Judy Cardan. Eu tô falando de construção de universo, tá? A forma como você entra no mundo das fadas. A descrição. Os poderes. É uma coisa muito mais mitológica mesmo. E é sensacional. Eu não vejo a hora de catar o segundo. A ambientação disso aqui é maravilhosa pra ler no inverno. Porque, como eu falei, tá um frio do caramba nesse livro. E é maravilhoso. Eu, assim, devorei esse livro. Ele é pequenininho. Você lê numa sentada. E é muito divertido. E é muito fofo. E é como eu falei. Não tem romance. Mas ele promete, tá? Ele deixa um gostinho, assim, pro segundo. Eu espero que tenha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Me conta aqui embaixo outros livros que não sejam mais tão parecidos com os livros que a gente tem visto hoje em dia. Que eu vou adorar adicionar na minha lista, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.